Fala pessoal, beleza? Meu nome é Edu Anciola, professor e coordenador aqui da Escola Superior de Cerveja e Malte. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Descomplica. A gente tira a dúvida de vocês. A dúvida de hoje é do nosso amigo Cristiano de Souza Pessoa. Ele pergunta o seguinte, ó, engarrafar uma cerveja e já na sequência usar a lama do fermentador para outra cerveja. É seguro? É seguro sim, desde que você tome alguns cuidados. Eu imagino que você deve estar falando daquelas bombonas quadradas. Aquelas bombonas quadradas, elas não têm o melhor cenário possível, porque você não consegue remover uma parte da levedura. Vai sair cerveja, tá? Se você esvaziar ela de cerveja, deixar a lama, né, a biomassa, né, no fundo, compactada e entrar com o mosto, vai sair cerveja. Às vezes não tão agradável quanto você separar a levedura. Agora, ponto positivo para quem tem um fermentador com modelo cilindro cônico. Você consegue fazer uma purga de 24 horas, você consegue eliminar uma levedura morta, uma levedura que não está com uma viabilidade tão interessante. Aí sim, é o melhor cenário de todos. Mas de qualquer forma, vai sair cerveja se você simplesmente colocar moço para fermentar em uma bombona. Muitas vezes o sensorial pode estar um pouco comprometido, vai depender muito da saúde da levedura e do caminho que ela percorreu para a fermentação. Beleza? Galera, curte o vídeo, tá? Deixa um comentário também, que é uma pergunta, vai ser incrível eu responder ela nos próximos vídeos. A gente se vê em breve. Valeu!